A Prefeitura de Araçaí decidiu seguir as orientações do Governo do Estado de Minas Gerais e não vai decretar ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, datas em que se comemoraria este ano o Carnaval. O objetivo, claro, é evitar as aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. A cidade proibiu a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, quiosques, resorts, sítios e locais similares. O consumo de bebidas alcoólicas nesses locais também está proibido. Eventos culturais foram suspensos e a visitação a atrações turísticas também. De acordo com o decreto, todas as proibições são para o período de 12 a 21 de fevereiro, mas podem ser prorrogadas. Festas, blocos carnavalescos ou eventos pré-carnaval não poderão ser realizados em ambientes fechados ou abertos. Para evitar que as proibições sejam descumpridas, a Prefeitura vai reforçar a fiscalização. E se alguém for pego, poderá levar uma advertência. Se for reincidente, várias penalidades podem ser aplicadas pelos fiscais, como apreensão de mercadorias, inutilização ou interdição do local, cancelamento do alvará de funcionamento e bolta. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Música 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 Música